As chuvas fortes registradas na madrugada desta quinta-feira em Mato Grosso causaram alagamentos em diversos municípios. Em Sinop, o temporal deixou carros submersos. Ruas e avenidas de sorriso ficaram intransitáveis. Já em Diamantino, a chuva alagou casas e danificou estradas. A deputada federal Rosa Neide, que já morou no município durante muitos anos, disse que ligou para o prefeito de Diamantino e cobrou do governo do estado um apoio. Quando falei com o prefeito de Diamantino hoje no início da manhã, ele disse que na história de registros pulviométricos da cidade, que lá tem um registro, não tem nenhum registro que atinge o que aconteceu ontem à noite da chuva que aconteceu lá. É a mesma coisa que aconteceu em Petrópolis, um alto índice. E que as cidades, principalmente cidades que têm morros, elas não estão preparadas para esse tipo de eventos naturais, mas que vêm com grande proporção. E ainda tem gente que diz que não há mudanças climáticas. As mudanças climáticas no mundo, no Brasil, fortemente, desmatamentos, vai deixando as encostas desprotegidas. E, numa chuva mais forte, a população fica em risco. Então, a defesa civil já está nesses municípios que foram atingidos. Após a tempestade em Diamantino, segundo o secretário de infraestrutura do município, cerca de 50 famílias ficaram desabrigadas. E o prefeito de Diamantino disse que vai decretar estado de calamidade pública. Porque votando, aí a prefeitura tem a liberdade de fazer o serviço de forma mais rápida. chamar pessoas, atender a população. Ele me disse que 100 pessoas hoje precisou receber o almoço, porque não podia voltar para casa, porque as casas estavam em risco. Então, as cidades que nunca passaram por situação assim, lá, por exemplo, a delegacia de polícia inundou ontem. Até os presidiários estavam lá. Uma escola inundou, cheia, escola cheia de água. Pontes que rodaram durante a noite. Então, são situações graves. Que nosso estado, que é um estado no Pladalto, né? Um estado mais plano. Tem áreas de serra também, mas ele é mais plano. Mas em função de rios, de desmate, de rios assoreados, nós vamos ter muitos acidentes deste modelo. Então, vamos lá.